Música Ok pessoal, vamos começar Hoje vamos Fomos na aula teórica, digamos assim, 13 E hoje vamos tentativamente falar sobre Principalmente, a gente vai analisar hoje problemas De valores de fronteira, que é o tópico desse capítulo Governados Pura e simplesmente pela equação de Laplace Ou seja, aquela situação em que você tem a equação diferencial de segunda ordem homogênea Pelas situações Isso pode ser Aplicado Essa é uma das coisas que a gente vai fazer Dentro desse contexto A gente vai ilustrar a aplicabilidade Desse tipo de formalismo A gente vai falar sobre capacitância de uma estrutura Sobre o conceito de capacitância Que a gente pode resolver esse problema Formulando esse problema como um problema de solução da equação de Laplace Então, um dos tópicos é o conceito de capacitância E eu vou fazer um exemplo ou outro De como determinar a capacitância de algumas estruturas Resolvendo a equação de Laplace A gente vai falar também, ainda nesse contexto A energia Como a energia pode ser obtida Energia armazenada em um capacitor E aí A gente vai começar a resolver problemas Em que o potencial depende mais de uma variável Então, a gente vai introduzir a técnica de separação de variável Então, a solução da equação de Laplace Coisa que a gente não fez até agora A gente sempre resolveu problemas Em que o potencial copo elétrico só depende de uma variável E agora, a gente vai resolver Vai introduzir essa técnica De solução Usando o método Da separação de variáveis Eu acho que talvez a gente Complete todo esse tema hoje A gente vai mostrar isso Só o sistema de coordenadas cartesianas Existem também Um princípio que pode ser usado Em vários sistemas de coordenadas A gente vai mostrar o exemplo O que acontece Quando você utiliza esse princípio No sistema de coordenadas cartesianas A gente vai ver como resolver os problemas Certo? Eu acho que a gente terminaria Essa parte de Equação de Laplace Daí a próxima coisa a se fazer Seria problemas governados Pela equação de Laplace Que seria o tema de uma próxima aula Certo? Então Só lembrando a vocês A gente Quando está falando em problemas Governados Pela equação de Laplace Ele está falando daquelas situações Em que Na sua região de interesse Na região em que você quer determinar As grandesas de campo Não há carga espacial Certo? Ou não há carga de volume Ou seja, a densidade volumétrica De carga É zero Então Em que situações são essas? Ou as situações Produzidas por uma distribuição De carga espacial Em algum lugar Você está muito longe Essa distribuição Produz campos Certo? Espaço Você está estudando o problema Longe dessa distribuição Certo? Então Nessa região A densidade volumétrica De carga é zero Apesar de existir Alguma densidade de carga Em algum lugar Certo? Então Você tem uma situação Em que Como a densidade volumétrica De carga é igual a zero Sujeito a certas imposições Na fronteira da região Você está resolvendo Aqui no fundo A Equação De Laplace Certo? Porque A equação original É Laplace Sanif Igual a menos Sob Epson No meio No meio homogêneo No caso Certo? Como a gente está No meio Tem densidade de Epson Não tem densidade de carga espacial Você resolveu esse problema aqui Outras possibilidades São aquelas Típicas Que a gente encontra No laboratório Você tem Eletrodo Ou superfícies condutoras Certo? Você tem um eletrodo aqui Outro aqui Certo? De forma genérica Certo? E você carrega Esses condutores Esses eletrodos Certo? Encarga Você pega uma bateria Submete Cada um desses A uma diferença De potencial Em relação A referência E Cada um Fica submetido A um determinado Potencial Fixo V1 V2 V3 V4 Você quer saber Como O campo Se comporta Aqui dentro Certo? Para saber isso Você precisa saber O primeiro potencial Dessa estrutura Certo? Você tem Essa situação Mais complexa Você tem aí Cargas Existe carga Essas cargas Estão nos eletrodos Mas são cargas Tipicamente Cargas De superfície Não existe Carga espacial Não existe Carga volumétrica Ou igual a zero Então isso é Uma outra situação Por exemplo O capacitor Que é o estruturador De dois condutores É um caso típico Então você tem Um eletrodo Outro eletrodo Você tem aí Um preenchimento De elétrico Certo? Material aqui dentro Com isolantes Você vem aqui Com um terminal Com outro terminal E você aplica A defesa do potencial Em um circuito qualquer Certo? Então nós temos Um eletrododo Um potencial Um outro potencial Uma região Neutra Sem carga Então a disposição De campo aqui dentro É governada Pode ser obtida Resolvendo-se O que? É a equação Na classe Então isso é Em muitas situações De interesse Que a necessidade De carga espacial É zero Embora haja Carga de superfície E essas cargas Geralmente estariam Nos eletrodos Nos produtores Certo? Então vamos Motivar O problema Resolvendo-se Então nós temos Problemas que em geral São governando Por essa equação Não sabe-se a priori Que a carga de volume Ela não existe Pode haver Cargas discretas No problema Mas a gente vai Separar esse problema Certo? Deixar isso Usando outra Técnica de solução Por exemplo Você está numa região Só Tem um eletrodo Aqui Certo? De repente Eu venho com uma carga É só uma idealização De uma carga discreta Certo? Esse é um problema Um pouco Complicado Porque a elaboração de FI É zero em todo canto Certo? Mas a elaboração de FI Tem aí uma densidade Infinita de carga Nesse ponto Certo? Então essa densidade De carga Seria representada Por uma função Delta de Dirac Ele não está usando Aqui no curso Mas poderia representar Desse jeito Então a gente resolve Esse problema De outra forma Usando o método Das imagens Que vai ser o tema No final Desse capítulo Certo? Então para todos Os efeitos Nos nossos problemas As cargas discretas Estão ausentes também Não tem carga espacial Não tem carga discreta Porque o problema Com carga discreta Vai ser resolvido No contexto Do método das imagens Que no fundo É a solução Da equação Com ação Para cargas Cuja densidade É uma densidade Tipo Delta de Dirac Certo? Certo? Então esse aqui Está separado Do problema Que a gente está aqui Atualmente Que é esse aqui Bom, vamos começar Então a motivar O uso dessa técnica Com o conceito De capacitância Vocês sabem muito bem O que um capacitor é Ou você já deve ser visto E lidado com isso No laboratório Mas você tem aí Uma estrutura De dois condutores Digamos dois eletrores Vamos fazer simbolicamente Desenhar aí Esses dois Eletrores Como sendo Essas Superfícies Fechadas aí Certo? Esses dois eletrores Estão submersos No meio de elétrico Isolante Homogêneo Em todo espaço Certo? Simbolicão Obrigado.